São notícias devastadoras. Uma menina de 12 anos é a pessoa mais jovem a morrer de overdose em British Columbia desde o início da pandemia, em março do ano passado. Allie Londono tinha 12 anos quando morreu de overdose de fentanil no passado dia 14 de abril. Fentanil é um opiáceo usado para as dores associadas com o cancro e outras doenças. Mas para além de ser barata, é 50 vezes mais potente que a heroína. Allie, que era aluna do 6º ano no Greater Victoria School District, tornou-se a pessoa mais jovem a morrer de overdose de drogas desde que a pandemia começou. A notícia chocou os residentes da província de British Columbia. O Coroner's Service da região, que é o órgão responsável por investigar e determinar a causa de mortes não naturais, está à frente do caso. A mãe de Allie disse que a sua filha começou a usar drogas no outono de 2019 e daí resultaram três overdoses. Além disso, tentaram uma clínica de reabilitação para a jovem, mas até em raidade foi uma barreira para a ajuda que necessitava. E o problema persistiu. O Conselho Escolar Distrital das Jovens já veio dizer que quer vigiar estes casos de perto e oferecer assistência aos jovens que consomem substâncias psicotrópicas. De acordo com o estabelecimento de ensino, existem conselheiros no sistema escolar que são treinados para reconhecer o abuso de substâncias e auxiliar para uma cura, e podem encaminhar os alunos para programas de aconselhamento e ajuda adicional.